Acabei de chegar aqui no aeroporto, vou fazer o check-in ali, check-in feito, agora é esperar um pouquinho. Acabamos de chegar aqui em Santa Catarina, a gente vai comer alguma coisa, né? Oh, comeu! Vamos dar um rolézinho de kart, partiu? Bora? Vamos embora rodar, hein? Começando mais um dia aqui em Santa Catarina, hoje estamos em Balneário Cambuiú, onde vai acontecer o evento. O que a gente vai fazer agora? Diga, que horas são agora? 9h45, tá na hora, tá na hora de comer. Comer de novo. Partiu? Bora! Comer! Galera, tá aqui só nos preparativos para o desafio dos rebaixados, se liga na caranga. Top, né rapaziada? Eu tô aqui na E-suspensões e o Alex vai mostrar pra gente essa saveira aqui. Alex, baixa essa saveira pro pessoal ver. Aí, ó rapaziada, ficou baixo, hein? Agora mostra a mágica, Alex. Uai, que é isso? O que é que tá acontecendo? Negativou, rapaziada. Isso é só um pouquinho, galera. Só um pouquinho, porque no dia do evento vai ter muito mais. É isso aí, rapaziada. Desafio dos rebaixados aqui em Balneário Cambuiú, Santa Catarina. Já que eu tô aqui em Balneário Cambuiú, não podia deixar de vir aqui, ó. No morro mais famoso do Brasil, onde todo mundo quer tirar uma foto do seu carro. Tô aqui, rapaziada. Estamos aqui em Balneário Cambuiú com o Ângelo. Estamos em grande estilo. Qual que é esse carro, Ângelo? Uma BMW M6. M6. Série explosiva, geração 3. Quantos cavalos tem esse carro? 684. 684. A gente vai vir em Balneário Cambuiú e não andar em grande estilo, não é vir em Balneário Cambuiú, não é? Olha, se liga no painel da moça. Vamos fazer agora um tour aqui na cidade com o Ângelo. Sabadão, a gente começando mais um dia aqui em Balneário Cambuiú. Se liga na joga que a gente vai filmar hoje, ó. Essa viatura do estado de São Paulo. Ele é do Paraná, só que a gente tá em Santa Catarina. Vai se ligando. Então, a viatura adesivada temática do estado de São Paulo. A gente vai tá filmando hoje. Que amanhã, domingão, tem desafio dos rebaixados no Speedway aqui em Balneário. Roubando a cena. Viatura roubando a cena. Bom dia, rapaziada. Domingão, começando aqui o nosso domingo. Hoje acontece o desafio dos rebaixados lá no Speedway. E a gente tá indo em grande estilo, não é isso, Wesley? Isso aí, galera. Estamos chegando lá no evento, cara. Estamos indo de gol viatura. Estamos partindo para o Speedway. Balneário Cambuiú. Bora, rapaziada. Então, rapaziada. Estamos no Speedway. Aqui acontece o desafio dos rebaixados. E por enquanto tá assim, ó. Amanhã cedinho. O pessoal vai chegar ainda. Aqui estou mais um dia. Sou o olhar sanguinário do Vigia. Tá dando só o trato na caranga? Só um tratinho, só, né? Véi, se liga no brilho dessas BBS do Brota. Vai segurando. Preparando para daqui a pouco que foi a exposição. Rapaziada, estamos na porta do evento. Já tem fila, ó. Galera, saiu de onde? Rio do Sul. Rio do Sul. E amanheceu aqui, ó. Os carrinhos tudo parados aí. Pra prestigiar mais esse super evento. Bem de manhã. E olha como é que já tá a fila para o desafio dos rebaixados. E só tem carro chegando. Então, galera, quando o evento é muito grande, a gente anda num evento assim, ó. De carona. Tem que andar de carona, porque o evento é muito grande. Pra filmar tudo. A gente fica andando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. A gente, no final do dia, tá morto. Então, a gente vai de carona. Tá zero aqui. Tá vendo, rapaziada? Pô. A gente passa bem também, ó. Não é isso, galera? Tem que ir com Deus, mano. Uhul! Tomei! Fino de mais um evento aqui, em Balneário Camboriú, aqui no Speedway. Foi top? Demais, pessoal. Top. Rapaziada, procurando um cenário perfeito. daquê que a gente encontrou pra filmar o ponto hoje. Segunda-feira, meu último dia aqui em Balneário. Seguro no visual. Então, rapaziada, tamo aqui de rolé por Balneário Camboriú. Estamos aqui com o Cleberton e Camila. Vamos ali aonde? Onde aonde vai fazer? O que que a gente vai comer? Vamos lá comer um sushi, né? Vamos ver o parceiro aí. Vai comer um sushi hoje. É, então, rapaziada, eu vou experimentar um sushi ali. Diz que aqui tem um sushi bem gostoso, sushi de camarão. Então, partiu experimentar o sushi e comer! A gente pegou sol aqui os dias tudo e hoje tá aqui, ó. Previsão de 3 graus na madrugada. Então, vamos agora experimentar o nosso sushi. Como é que entra? Do outro lado. Vamos quebrar o paletinho pra ver como é que funciona. Sim. Como é que quebra o paletinho? Não, 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 mano. Onde é que você vira aí? Eu já vi o meu. Esse aqui é bem docinho, cara. Vocês podem comer. Não confio não, filho. Vamos, amor, deixa eu ver como é que come, né? Vamos ver a Camila comendo. Olha, eu também. Ah, é facinho. Ah, é facinho. É que... Esses paletinhos dão uma merda, hein. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Partiu e comi. Esse aqui é gostoso pra caramba. Isso foi, não sei pegar com o paletinho. Aí, o que eu peguei na mãe? Pega assim, ó. Não é, amor? Aqui, ó. Coloca. Esse momento, ó. Se quiser, tem um com elastiquinha ali. Quer mais fácil? Não, eu tenho que aprender, oi. Pra não passar vergonha. Eu até ouro, às vezes, como com elástico. Ah, vai cagar no currinho. Ah, vai cagar no currinho. Aí, você vê que merda. Foi de manhã, eu como. Chegamos lá. No aeroporto, em grande estilo, ó. Puntinho top, trouxe a gente aqui no aeroporto. Agora sim ficou em grande estilo, valeu. Falou um abração, tchau, tchau. Então, partiu, né? Casa Minas Gerais. Então, rapaziada. Tá terminando aqui mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí, foi top. Nossa primeira ida no sul do país. A galera lá é muito receptiva. Muito gente boa, pessoal. Ficamos aqui com mais esse vídeo no canal. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí. Compartilha pra rapaziada. Se você é a primeira vez que tá aqui no canal, não é inscrito ainda. Já se inscreve aí, que tem muita coisa bacana no nosso canal. Ficamos aqui. Esse é o Esparrados, mais que um canal. Nosso estilo de vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.